Olá, pessoal, aqui é o professor Washington e a gente está na segunda parte do nosso vídeo para o sexto ano de pré-história. Como eu tinha encerrado no vídeo anterior, quando a gente fala da divisão dos períodos dentro da pré-história, pessoal, em paleolítico, neolítico e da área alimentar, o principal critério para a organização desses períodos é o critério do desenvolvimento da cultura material, da tecnologia. Então, paleolítico, pedra, velha, paleo, velho, lítico, pedra, é o período da pedra lascada. O ser humano bateu uma pedra na outra para afiar e, com isso, fazia as suas armas, tá bom? Tal qual representado nessa figura aí que a gente vê. Então, reparem que o comportamento desses sujeitos da postura é bastante... abre aspas, primitiva, né? Se comparado à nossa organização hoje, né? Estão vivendo em cavernas, estão ali, ó, o ancião, o homem mais velho fazendo fogo, o outro ali mais novo com a lança na mão, né? Posição de defesa, enquanto a mãe com a criança, né? Enquanto a mãe exerce a função de criadora das crianças, tá bom? Então, a gente vê que é um período muito recuado no tempo, muito primitivo no sentido de ser muito mais próximo da vida da natureza do que a nossa que vem hoje, né? Então, a vida desses sujeitos, pessoal, nesse período era muito complicada, tá? A gente vê que, com relação à nossa evolução, a evolução da nossa espécie, mais uma vez, nós utilizamos a teoria darwinista, né? O evolucionismo para explicar o surgimento do ser humano, né? Então, a gente vê que, ao contrário, que muitas vezes é difundido, o ser humano não descende do macaco. Os símios, né? Que é a família dos macacos, né? Para falar uma linguagem mais acessível, os símios e os hominídeos, eles descendem da mesma espécie. Então, só para a gente não voltar muito aqui, o hamaptecus, que está aí, né? Esse segundo, de baixo para cima, só esse sujeito deu origem ao gorila, o chimpanzé e o austranopitecus, que vai dar origem ao homem moderno. Por isso que, do ponto de vista genético, nós não estamos tão distantes de gorilas e chimpanzés, não. Do ponto de vista genético, nós estamos muito próximos desse sujeito, tá bom? Então, professor, o que faz diferença para a gente? Por que nós somos mais inteligentes do que esses sujeitos? A gente já sabe que eles são muito mais fortes do que a gente. Pessoal, para a nossa espécie, o que fez toda a diferença, a gente já falou um pouquinho no vídeo anterior, foi o desenvolvimento da linguagem, né? Isso nos tornou mais conscientes do mundo em que a gente habitava, e isso facilitou também com que a gente se comunicasse melhor, contássemos histórias para que nós nos mantivéssemos unidos, e, acima de tudo, pessoal, a gente conseguiu transmitir os conhecimentos aprendidos de uma geração para a outra, tá bom? Diferentemente de um animal, um cachorro, que pode aprender uma série de truques, né? Ele não vai passar esse conhecimento adiante, nunca. Nem para um amigo dele, menos ainda para os filhotes. Porque o conhecimento do cachorro, ele não é transmissível, porque ele não tem linguagem, tá bom? Ser cachorro é definido pela genética, né? Você nasceu cachorro, ser cachorro você tem a sua programação, digamos assim, genética prévia. Os seres humanos têm, professor, a nossa genética faz diferença para a gente? Claro que faz, mas ela não é determinante no sentido de impedir a gente. Então, não há uma genética que diz que esse sujeito aqui vai ser médico, o outro sujeito vai ser forrozeiro, dançarino, não existe isso. Então, ambos têm essa possibilidade, né? É claro, algumas pessoas têm predisposição genética, por exemplo, né? O corpo de um sujeito, né? Um sujeito mais magro, por exemplo, um corpo maior, ele pode desempenhar, por exemplo, fazer a natação, diferente de uma pessoa que tem um corpo mais forte, mais atarracado, que pode, por exemplo, ser um halterofinista, né? Então, reparem, aí a genética está atuando sobre o indivíduo? Está limitando as opções dele em alguns casos? Sim, mas intelectualmente esses sujeitos têm as suas capacidades muito parecidas, tá bom? Então, o que vai fazer a diferença da nossa espécie, pessoal, no conjunto da obra, é a cultura. A cultura tem papel decisivo na nossa sobrevivência, porque quando eu falo, por exemplo, da produção de fogo, essa produção é fruto da cultura, né? Antes disso, os seres humanos precisavam pegar o fogo da natureza, né? Por exemplo, num raio queimava uma árvore. A partir do momento em que eu consigo produzir, é a cultura reproduzindo um fenômeno da natureza. Nesse caso, especificamente, o fogo. E com o passar do tempo, eu passo esse conhecimento adiante. Quando eu mato uma pedra na outra e faço uma pedra lascada, né? E com isso crio uma lança, por exemplo, eu consigo compensar a minha fraqueza diante de um animal mais forte. Porque se eu não sou mais forte do que o tigre, a minha inteligência me compensa. Eu consigo desenvolver uma arma em que eu possa abater o tigre, né? E com isso vencê-lo. Com isso, por exemplo, né? Vou utilizar o seu pelo, comer a sua carne, etc. Então, pessoal, a cultura é uma forma que nós desenvolvemos para facilitar a nossa sobrevivência, né? E a diversidade cultural entre os povos do mundo é derivada única e exclusivamente das respostas que a gente dá. O ser humano tem uma inteligência, pessoal, que nós chamamos de plástica, adaptável. Então, por exemplo, nós, seres humanos, conseguimos construir milhares de modelos de casa. É só a gente olhar a história da arquitetura, por exemplo. Olha as diferenças. A gente consegue, por exemplo, construir casas não só de modelos diferentes, mas com materiais diferentes, né? A causa de alvenaria, por exemplo, com tijolo, uma casa de madeira. Uma abelha não consegue fazer isso. Ela vai sempre fazer exatamente a mesma colmeia. Tem material para fazer colmeia? Faz. Não tem? Não faz. A abelha não pode produzar. Ela não faz uma colmeia diferente. Ou esse grupo de abelhas faz a colmeia A e o outro grupo lá do outro lado do Brasil faz a colmeia B. Não, eles fazem exatamente a mesma colmeia, porque está na programação genética deles, tá bom? Os seres humanos, eles não têm esse tipo de programação genética, né? Então, os seres humanos dependem das experiências de vida para se formar, né? Eu, Washington, a gente trabalhou isso muito, né? Lá pra trás. Eu sou resultado de todas as minhas experiências de vida. Assim como vocês são resultado das experiências de vida de vocês, né? Ainda que vocês tenham, por exemplo, um talento, né? Ou uma facilidade para o esporte, ou uma predileção, uma facilidade para a matemática, ou a ciência, ou o português, enfim. Isso não é um limitador para a nossa espécie, porque a cultura vai fazer diferença para a nossa sobrevivência, tá bom? E como é que se deu a expansão do ser humano pelo planeta, pessoal? Essas são as rotas mais prováveis, tá bom? Então, os nossos espécimes mais antigos foram encontrados na África, tá bom? E se espalharam pela Europa, pela Ásia, tá bom? Se vocês olharem o mapa bem de longe, África, Ásia e Europa, na verdade, formam um gigantesco continente, né? Porque eles têm ligação por terra. Então, dá para a gente entender como é que esses sujeitos se espalharam, né? Demorou muito tempo, obviamente, mas a gente consegue entender. Afinal de contas, era só andar. A gente vai ver que quando os homens passam a ocupar as ilhas da Filipina, oscilando de um grau um pouco maior de sofisticação. Quando a gente tenta explicar a presença do ser humano na América, aí é que vêm muitas perguntas ainda sem respostas. Porque a primeira grande teoria de explicação é o Estreito de Bering, ele é em cima, tá vendo? Aquela parte da Sibéria, da Rússia e o Alasca, hoje os Estados Unidos, eles estão próximos, muito próximos entre si, né? Não há 20 quilômetros de diferença de uma ponta para a outra. Então, as teorias mais aceitas apontam que há alguns milhares de anos atrás, entre 15 e 11 mil anos atrás, aproximadamente, duas grandes ondas migratórias teriam trazido os seres humanos para a América. Uma primeira onda de influência genética, digamos assim, asiática, e outra das populações negróides, ou seja, originárias da África. Aqui, que a partir daí, uma vez que esses sujeitos já chegaram à América, eles se espalharam por todo o continente ao longo de milhares de anos. Perfeitamente explicado, né? Faz sentido. Se houvesse ali, no período da glaciação, uma ponte de gelo, dá para entender que é só ultrapassar. Compreendi. Fácil. Só que novas pesquisas genéticas apontam similaridades genéticas, parentescos genéticas, muitos povos da América Central, principalmente na América do Sul, com povos da Oceania, da região ali do Pacífico. Então, isso acabou abrindo um novo leque de perguntas. Basicamente, era o seguinte, como esses sujeitos vieram parar aqui? As teorias mais aceitas, pessoal, é de que eles teriam vindo de parto lá da Oceania para a América. Como isso? Há milhares de anos atrás, o nível do mar estava mais baixo do que está hoje. Então, hoje, ilhas que estariam submersas, naquela época, estavam para fora do mar. E isso propiciou que esses grupos viessem pulando de ilha em ilha até chegar aqui à América do Sul. Professor, essa hipótese é comprovada, é 100%, mas ainda não temos uma resposta efetiva para essas perguntas, tá bom? As respostas ainda estão sendo construídas na base de muita pesquisa. Tá bom, pessoal? Com isso, interrompemos essa parte aqui e vamos para a terceira parte da aula de pré-estado.